Parecida que come a língua do hospital. É bizarro. E depois de comer a língua, ele fica no lugar da língua, substitui a língua pro resto da vida. Mas o bizarro aguenta. Mas existe. Você ficou curioso. Então assista esse vídeo até o final. Esse programa só tem notícia bizarro. Adoro que chamamos muito bizarro. É assim. O peixe vai nadando de porra no oceano, aí entra na boca do peixe um parasita. Que pequeno. Um parasita pequeno é isso. O parasita suga o sangue da língua do peixe. Até a língua cair. Aí ele entra fora a língua do peixe, aí substitui a língua. ficando no nunca da língua. Até os dois animais morrer. É muito bizarro isso. Será? Será? Que isso acontece só com os peixes ou acontece com a gente também com os seres humanos? Felizmente não existe nenhuma espécie de piolo comendante língua que come a língua humana. Não existe. Aí tá bem porque a gente tem perdido a língua para falar. sem a língua a gente não consegue falar. Eu não sei se você sabe disso. Faça um teste. Tenta falar sem a língua. Não consegue. Não consegue. O nome científico dessa espécie de piolo é Simuti. Simuti. É por aí. Tá escrito aqui na terra. Esse parasita vive nos mares. Principalmente no sul da Califórnia. Na terra está cheio de parasitas. de piolo comendante língua. Porque esse é o nome mais conhecido. Piolo comendante língua. Esse nome faz mais sentido do que o outro nome que eu falei. A palavra é verdade. Eu não sei por que existe nome científico de tudo. É um nome que ninguém usa só cientistas e os médicos. Tá ali. Então não faz sentido. Se você ficou mais tranquilo. Porque ficou sabendo que esse animal não atingiu os seres humanos. Descione aqui. Se inscreve e ativa o sininho. E comenta aqui em baixo. Se você está preocupado se esse animal atingisse também os seres humanos. Até o próximo. Muito Pizarro. E... Parou.